E aí, batera, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre a peça Cama Dundum, tá? A peça de confronto aí da Marinha desse ano. Eu vou estar tocando ela passo a passo, tá? Pra que você que esteja aí do outro lado, esteja estudando ela, pra conferir se está estudando certo ou errado. Lembrando, se você tiver dificuldade com leitura, se você tiver dificuldade com interpretação de visão, babau! Você tem que estudar muito mais, muito mais do que você já está fazendo, beleza? Então, se posicionem na bateria ou no pad, no chão, qualquer lugar que você quiser. E vamos estudar essa peça agora, beleza? Bom, então vai aparecendo aqui as imagens pra você enquanto eu vou tocando, ok? Onde fica melhor, embaixo ou em cima. Primeira coisa, quatro compassos do compasso quaternário simples, tá? Começando com o Rufo aí, pianíssimo a fortíssimo e depois pianíssimo. Eu já dei a dica, você começa na borda e vem até o centro, tá? E depois volta para a borda, né? Importante é você usar o mais leve possível a mão. Não pressionar tanto, porque senão fica preso. Tá? Mas deixar a baqueta deslizar na pele, com o próprio rebote. Eu indico você fazer um exercício que você começa assim, ó. Realmente apertando. E depois relaxando, sem abrir dedo, sem fazer nada, tá? Ok? E depois ele cai lá no 12x8, que já é a parte principal da peça. Então, vamos fazer o início pra gente ver como que está soando esse som, esse rufo de vocês aí, como é que está sendo trabalhado, tá? Um, dois, um, dois, três, quatro. Beleza? Não cometa esse erro. Então, feito isso, você vai pra parte agora que é da condução. E lembrando, é mesoforte, tá? Mesoforte não é forte nem piano, tá? No meio. Então você tem que ter essa noção e controlar a sua ansiedade, tá? Então, a base do condução é isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? De novo. Um, dois, três, quatro. Então, importante destacar 12x8. A música só mudou o compasso, a pulsação continua sendo quaternária. Tá? E até falei, né, uns vídeos aí atrás sobre o tamadudum. Pode ser uma brecha pra você treinar isso, o solfeijo, e guardar esse ritmo dela, essa cadência dela. Ok? Então, depois você vai ter que adicionar aí o bumbo e a caixa, né? Então, você tem que pensar exatamente nessa mecânica aqui, pra você colocar a caixa e o bumbo, né? Essa linha que está aparecendo pra você, essa imagem aí, que é o compasso 5, 6 e 7. Pensa comigo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Só até aqui. Ok? Agora vamos tocar mesoforte. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Beleza? Próxima imagem. Continuação do 12x8, né? Você vai ter ainda aí... Agora o tom 1 aparecendo aí, beleza? Pra quem tem dificuldade com tonalidade, né? Com os tons aqui, no caso, vou estar preparando um exercício bacana pra vocês estarem praticando isso aí, ok? Então você tem... Bumbo, caixa, tom. Bumbo, caixa, tom, surdo. Ok? E aparece o surdo ali também. Então esse trecho vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Ok? Então como é que fica os dois trechos juntos? Um, dois, um, dois, três, quatro. Beleza? Lembrando que o andamento, né? É alegro. Então é mais ou menos aí... Tá? Talvez eu tenha ido um pouco mais aqui, mas pense nisso. Estude sempre acima do andamento desejado, porque depois pra descer é mais fácil. Do que você tocar lento, ficar tocando e depois querer acelerar, não vai rolar. Sempre estude mais acima do seu andamento, ok? Depois tem a parte dinâmica da caixa, né? Eu falo pro pessoal, a primeira nota é acentuada. Pra acentuar embaixo, já fica difícil. Tá saindo do mesoforte pra vir pra cá, não. E tem que reparar onde tá o acento crescente aqui. Ele não está na primeira nota, ele está a partir da segunda. Então eu presumo que o primeiro toque seja mesoforte. Ok? Então, eu queria assim, um, dois, três, quatro. Aí você pergunta, Jorge, mas o crescendo vem da onde? Você vai ter que puxar de menos de mesoforte. A peça está em mesoforte, então tem que ser bem pianíssimo. É a última dinâmica de menor intensidade que você viu. Então, puxa do pianíssimo. De novo, um, dois, três, quatro. Reparou que eu fui na borda e voltei? Talvez seja uma forma de você extrair essa dinâmica. Se você não quiser, faça no centro. Vou comer algumas notas aqui, né? Um, dois, três, quatro. Importante controle, tá? Controle demais. Controle direto. Você tem que ter esse controle. Um, dois, três, quatro. Depois, você vai para a parte condução e caixa. Ok? Então, treine bastante isso. Um, irá. Dois, irá. Ok? Esse mesmo desenho vai se repetir no boom. Então, também treinar separadamente. Você tem esses dois desenhos para trabalhar aí. Então, depois que você sai da dinâmica, né? Tem esse mesmo desenho aí, repetindo, tá? No 12 por 8. Vamos fazer ele de novo. Importante. Caixa, boom e prato. Um, dois, três, quatro. Beleza? Depois, você tem a parte ternária. Vamos lá. Um, dois, três. Então, apareceu tudo o trecho. Vamos falar rapidamente sobre ele. Os dois desenhos que aparecem que eu falei, que vai acontecer. Ele acontece no condução e na caixa. Depois acontece hi-hat e caixa. E depois acontece bumbo e hi-hat. Só que agora as tercinas estão na mão direita e a colcheia no bumbo. Ok? Primeiro, você está tocando as tercinas na caixa. E aqui a colcheia. E é importante você treinar isso separadamente. Errei. Desculpa. Então, é importante treinar isso alternando os movimentos. Então, treinar esse rudimento separadamente para depois você chegar e colocar aqui, né? Para você treinar essa independência dos pés, raciocinar fora daqui, né? Você faz as colcheias no bumbo e vai distribuindo. Você pode treinar isso separadamente. Pensar distribuindo o mesmo rudimento aqui. Fazendo isso tudo em tambores. Você pode criar isso. Para criar essa independência, o seu cérebro tem que ser independente. Ok? Depois disso, volta para o 12 por 8. Só que agora, marcando o bumbo e o surdo. Dois compassos assim. Ok? Um, dois, três, quatro. Beleza? Depois vai adicionar agora os tambores, né? E aí, todo mundo tem dúvida, ah, pô, os tambores, não sei o que, tem dificuldade. Tem que treinar, irmão. Não adianta. Não tem outro argumento. Então, vai ficar mais ou menos assim. É uma sequência que vai acontecer e dois compassos também. Tá? Então, vai ficar assim, sem o bumbo, ó. Um, dois, três, quatro. Duas vezes, tá? Marcando o bumbo agora. Um, dois, três, quatro. Aqui é o mesmo movimento do bumbo. Um, dois, três, quatro. Lembre-se, não esqueça que é mesmo forte, sempre. Beleza? Depois disso, você tem dois compassos de novo, agora alternando os tons. Acaba aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Sempre usa as duas mãos, ok? Um, dois, três, quatro. Então, como é que fica esses três trechos? Fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois por quatro, né? Caixa e hi-hat. Caixa em prato, desculpa. Né? Batei a cena aqui. E aí, cai. Tá nesse samba aí, beleza? Então, levada da caixa. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro compassos só. Toquei mais aqui pra vocês pegarem elevado e sentirem a movimentação, tá? Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, quatro. Compassos. Ok? Então, vamos adicionar o bombo sempre no dois. Um, dois. Ok? Agora, vamos adicionar no tempo. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Beleza? O importante é você entrar no balanço, tá? Não adianta ficar lá travadão. Tem que entrar no balanço, tá? Ok? Outra coisa, evitar muito de olhar pra partitura. A partitura só tá ali pra te lembrar o que que é. Olha pra batera, olha pra frente, olha pro céu. Entra no balanço da música. Tá? Ok? Isso mostra menos nervosismo, né? Pra bancada. E o importante, ó. E toca um pouco mais devagar, não sei o que. Negativo. Você teve, ó, muito tempo pra poder estudar essa peça, tá? Muito tempo. Já era pra você estar dominando essa linguagem, dominando essa peça. Não importa o tempo que você estava estudando, tá? Era pra já estar no papo. Então, não tem essa molezinha de toca devagar. Não. Vambora. Frita. Frita. Depois, você vai ter as notas sem acento distribuindo nos tons. Ok? Vamos fazer? Um, dois, três, quatro. Vamos adicionar o bumba agora. Um, dois, três, quatro. Ok? Controle. Controle total. Ok, controle. Tem que ter controle. Vamos lá, então? Do samba até aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se você fez o erro, tem que parar ali. Sacanagem. E o final, mais importante. Ok? Um, dois, quatro, um. Eee. Eee. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Fui. Um, dois, três, quatro. E, um, dois, três. E, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois.